Fala aí galera, beleza? Jogos aqui no canal de novo, sejam bem-vindos amados no vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais umas expectativas a respeito de um PPV da WWE E nesse caso um PPV bastante especial, que é o PPV da Racial Mania PPV aí que eu vou trazer nesse vídeo a noite 1 e 2, né? Então eu vou dar aí meu ponto de vista Antes de começar, claro, eu gostei aí pra vocês deixarem seu like no vídeo E não se inscreva no canal, se inscreva Bom, os combates que a gente vai ter aí na noite 1 É o combate válido de duplas, que no caso é Kevin e CMZ contra os Usos Eu acho que Kevin e CMZ vencem, eu acho muito difícil os Usos reterem Se reterem a WWE, o que ela foi querer fazer aí contra os Usos depois disso, se eles reterem Eu acho que não vai dar certo, porque o hype da galera vai estar todo em cima de CMZ e Kevin Owens E depois da condição que teve, os caras perderam, eu acho que, pelo amor de Deus, mano Eu acho que seria inaceitável isso acontecer Mas eu acho que eles vão vencer sim, e vai ter um pop absurdo, né? Sem sono de dúvidas Também, um outro combate que a gente vai ter aí É a esposa do Citroën de campeã feminina do SmackDown Shout e Flair contra Rhea Ripley Eu acho que a Ripley leva, eu acredito que ela leva Essa condição que a Ripley tá tendo aí com peças mais baixantes e over E que ela venceu o WrestleMania, né? E que ela venceu, no caso, o Rumble, né? No WrestleMania já É, tomara que isso aconteça, né? Mas enfim, ela venceu ali, né? O Rumble entrou na primeira posição Então, depois de toda essa condição que a Ripley teve Eu acho que ela perder pra Shout seria algo inaceitável, né? Apesar de que não seria surpresa pra mim É, porque a Shout, ela é bem conhecida aí Por acabar, é, é Tendo, vencendo aí como ninguém esperava, né? Embora tá tendo aquele negócio, né? Que o Zezo, do WWJ até comentou Que, tipo assim, é A Shout tem sempre uma coisa Ela perde um WrestleMania e ganha outra Perde uma, ganha outra E a WrestleMania anterior, se não me falam a memória A Shout, ela venceu, né? A Ronda Rose Então, provavelmente, isso aí Indica que ela vai perder Né? Que tá quase sempre sendo isso Embora, não é uma Orden, né? Não é uma Orden Mas foi uma coisa bem interessante Então, eu acho que isso aí Reforça muito a derrota da Shout e Flair É, um outro combate Que a gente também vai ter Aquele combate lá É, que eu acho que ninguém Tá afim de ver Que é aquele combate Trish Strayers Litt e Backlint Contra Demis Contro Eu acho que a Demis Contro vence Eu acredito que É, é mais que certo Elas vencem Porque Estão dizendo aí Que a Trish Strayers Ela vai Trair ali, né? A Backlint E vai acabar Iniciando uma rivalidade com ela É, então Eu acho que vai ser isso Basicamente Acho muito difícil aí Elas vencerem Embora seja um trio aí Bem apelão Mas Eu acho que essa possível derrota aí Já vai dar uma pimentada aí Pra ter uma rivalidade Entre Backlint E Trish Strayers Agora sim Falando de um combate Que a gente tá Bastante ansioso, né? A gente vai ter ali O combate entre Saito Rollins E Logan Paul Né? Combate aí Que não vale nada Mas é o que vai ser Um excelente combate Eu acho que o Saito Rollins Leva, cara Acho muito difícil aí O Logan Paul levar Embora que Se ele levar Eu acho que o único motivo É porque o contrato dele Pós-Rosselmania Eu não lembro se ele encerra Pós-Rosselmania Ou se encerra É, um pouco tempo Depois do Rosselmania Mas falta pouco tempo O contrato dele encerrar Então É, não sei se a WWE Vai querer dar essa vitória Aí pro Logan Paul Pra ele poder Renovar com a empresa Mas eu acho que o Saito Rollins Ele vence o Logan Paul Né? É, também a gente vai ter aí Um combate de tags Né? Basicamente É, é um combate É um combate É que tá, pô A WWE Os combates estão aleatórios De tag, né? Mas enfim O combate de tag Eu acho que Ricochet e Braun Strowman Levam Eu até queria que os Viking Rays Levassem pra dar uma diferenciada Mas não acho que eles vão levar Não Eu acho que vai levar mesmo O Braun Strowman e o Ricochet É, também Um outro combate Que a gente tá muito ansioso Pra ver É o combate Entre Rey Mistério E Dominic, né? É, cara Eu acho que o Dominic leva Eu acho que ele leva É, o Rey Mistério Ele Eu tô sentindo Que ele vai aí Perder para o Dominic Pra poder levar o Dominic Podemos dizer assim Embora Eu vou tá torcendo Para o contrário Eu vou tá torcendo Pelo contrário Mas Tem muita gente aí Achando que o Rey Mistério Ele O próprio Zez Inclusive falou Que seria ruim Pro Rey Mistério Perder pro Dominic, né? Não acho que seria Algo 100% ruim Mas É, eu acho que Isso aí pode acontecer Tá? Isso realmente pode acontecer E ainda tem aí Boaço de que É O 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 Mas Enfim É Vamos lá para o combate Que a galera tá mais ansiosa Pra ver Que no caso É o combate Entre John Cena E Austin Theory Combate válido Pro Cinturão De Campeão Americano Da W Eu acho que o Austin Theory Retém o Cinturão Apesar do que eu não duvido O John Cena vencer Esse Cinturão E não será enterro Pra Austin Theory perder Pro John Cena Eu acho que vai até levar ele Mas Eu acho que o que O resultado mais óbvio Vai ser o Austin Theory Realmente retendo Contra o John Cena Ele pode dar uma roubadinha ali e cair lá Mas acredito que ele vá sim Acabar retenendo esse tronco de John Cena Eu não consigo ver muito John Cena Vencendo o Austin Theory Embora eu não tenha dúvidas disso Aí vamos agora galera Para a noite 2 da WrestleMania Vamos lá para a noite 2 A gente vai ter aí Aquele combate de tags feminino Bem aleatório Mas não é pelos títulos Não é pelos títulos Mas eu acredito que vai dar aí Xena Bezley e Ronda Rose Eu acho que vai ser uma surpresa Elas perderem esse combate Embora Livimor Raquel Rodrigues Estar até uma tag meio hypada Apesar de ter sido criada aleatoriamente Mas eu acho que o mais óbvio É dar Ronda Rose e Xena Bezley Nesse combate também a gente vai ter aí Brock Lesnar contra Hummus Minha aposta é que Brock Lesnar vai vencer o Hummus Apesar que eu não duvido aí A derrota do Lesnar Eu até já trouxe daí em vídeo Comentando isso aí Mas eu acho que vai dar Brock Lesnar sim A gente também vai ter aí O combate de Edge Contra o Demon Finbelo E no caso esse combate vai ser No Arrel em Ancel Então falando aí que a gente vai ter aí Retorno do Gangrel Para ajudar o Edge E também a gente vai ter o retorno Do Demian Priest Para ajudar Retorno já do Demian Priest Mas no caso Seria o Demian Priest ali Para ajudar O Finbelo Então assim Eu acho que o Edge vai levar Acho que ele leva esse combate aí Embora também eu não duvide Que o Finbelo Ele vai acabar Vencendo o Edge Até porque Estão dizendo aí que o Edge Ele está perto de aposentar dos rings Então quando o cara Geralmente está perto de aposentar Raríssimas vezes Ele aposenta com vitória Então Eu acho que no caso do Edge Ele vai acabar aí perdendo Aliás Existe a probabilidade de ele perder Mas Eu sinceramente estou achando Que ele vai acabar vencendo o Finbelo E eu acho que essa vitória aí Do Edge Vai acabar Dando um fim aí No jogo do Mendei Eu acho que Vai ser o fim aí Do jogo do Mendei Com o Edge Vencendo o Finbelo Eu acho que seria o melhor O melhor final Até porque O Edge Ele vai dar o fim No jogo do Mendei A gente vai ter aí O combate triple Que é um outro combate Sim Que eu estou bastante ansioso Que é o combate Entre Druma, Kentari Gantra e Sheamus Valor para o cinturão De campeão Intercontinental Gente Minha aposta É que o Gunter Vai reter esse cinturão aí Fazendo o pin No Sheamus E eu acho que Reforçou muito isso É que o Sheamus No show do Smackdown Durante o Men's Smackdown O Sheamus Que ele fez o pin Foi ali Em uns meios da Império Então assim Eu tenho a impressão De que O Sheamus Que vai ser opinado Porque eu acho A WWE Ainda mais adiante Vai querer fazer Um Druma, Kentari Contra Gunter Então eles vão querer Poupar o Druma, Kentari E não vão querer Que ele sofra contagem Eu acredito que vai ser isso Mas eu não duvido De ver um Sheamus Ganhando intercontinental O Druma eu acho Que ele tem menos chance Dos três aí Mas eu também não duvido De ele ganhando Mas eu acho Minha aposta é no Gunter Retendo o mesmo A gente vai ter aí O combate Valor para o Cinturão Campeão feminino Do Raw Bianca Belé Contra Asuka Gente Eu acho que a Asuka Vai vencer a Bianca Belé Eu estou achando Que ela vai vencer Muita gente está dizendo Que a Bianca Belé Ela vai vencer a Asuka Mas sei lá Eu acho que essa renovação De ela no personagem Da Asuka Eu acredito que Vai ser o suficiente Para ela poder Vencer a Bianca Belé Até porque Não tem em si Mais ninguém Para enfrentar a Bianca Belé Então eu acho Que vai ser a Asuka E tirar esse trono dela Eu acho que vai ser a Asuka Porque sinceramente Não vejo mais ali Outro nome E eu acho que Essa renovação Que dela no personagem Da Asuka Foi só o Pátria O Senhor da Bianca Belé Embora eu não curta A Asuka Ganhando a Bianca Belé Mas eu acho Que vai ser Isso mesmo o final E vamos lá Para o Main Event O tão esperado Main Event Roman Reigns Contra Cody Rhodes Combate e Valor Para descobrir Quem será o campeão Indiscutível Universal Da WWE Gente Minha aposta É que Cody Rhodes Vai vencer O Roman Reigns Eu já discuti Isso várias vezes Já expliquei várias vezes Mas vamos lá Eu acho que o Cody Rhodes Vai vencer Sim Apesar de que Eu acho que É um pouco Errado Podemos dizer assim Já expliquei Mas vou explicar Pela última vez Aqui né Talvez eu explique Na minha análise geral Mas vamos lá O que é que eu acho Disso Na minha concepção O Cody Rhodes Ele teve um push Assim muito repentino A esposa Ah mas o cara Teve carreira Tá carreira onde Na Ring of Honor Tá teve carreira dele lá Mas por exemplo AJ Styles Teve a carreira que teve Ele não recebeu Esse push De ganhar mundial Ali na primeira Tile Shot dele Caso aconteça A gente está Construindo o cenário Caso o Cody Rhodes Vence o cinturão Do Roman Reigns Pelo que está sendo indicado E também A gente tem Que o Cody Rhodes Ele teve o que Cinco lutas Na WWE Incluindo o Royal Rumble Então assim Eu acho que Não está errado Isso considerando o cenário Caso ele vença O Roman Reigns Então Eu acho meio errado Isso porque Por repente O Drew McIntyre Ele vencendo ali Ele enfrentando O Roman Reigns No Clash of the Castle Chegou perto Só o ciclo atrapalhou ele E era provavelmente Um cenário bom Para o Roman Reigns Perder o cinturão Do campeão universal E talvez Ele só com o Cody Rhodes Enfrentasse ele Por esse cinturão De campeão Da WWE Teria sido melhor Na minha concepção Semizem também Mas Eu acho que Vamos deixar isso aí Para o Cody Rhodes Da condição que deram O Cody Rhodes Também vencendo ali O Solo Sikoa Então Eu acho que Vai dar sim O Cody Rhodes Mas É uma É uma ideia Que eu não curto muito Mas assim Eu não vou retear Tanto assim Porque Cody Rhodes É um cara que eu até gosto E eu acho que Ele tem potencial assim Para ser um bom campeão mundial Né Então É isso gente Isso aí foi As minhas expectativas Amanhã a gente vai ter O vídeo lá em geral Na noite 1 né Primeiro e depois Na noite 2 Certo Então é isso galera Dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui